Boa tarde, meu nome humano. Estou aqui para gravar essa videoaula, né, devido o que está acontecendo no Brasil e mundialmente, né, sobre a pandemia do coronavírus. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Se precisar sair de casa, gente, se realmente for necessário, tá, se cuidem, usem massa, lavem sempre as mãos, tá bom? Saudades de cada um, tá? Sintam-se abraçados, eu aqui e vocês aí, professora Elifânia. Saudades de cada um, tá, a Arielle, Stébio, sempre muito brilhante, né, a Alisson, sempre muito descontraído, a Graves, sempre muito alegre, sorridente e não podia esquecer de Samuel, viu? Um abraço a vocês, muita saudade, tá bom? E hoje iniciaremos essa videoaula de português. Videoaula de português, aula número 1. O que que a gente vai ver nessa aula número 1? Quando a gente terminou, né, em março, o que fizemos na nossa primeira avaliação, a gente estudamos, né, as orações coordenadas. Lembram? Período composto com a coordenação. Portando continuidade ao capítulo 2, introduzimos agora as orações subordinadas. O que seria uma oração subordinada para você entender melhor o que é essa oração subordinada? Iniciaremos explicando o que é oração e o que é frase para poder a resolver melhor. Entendendo o conceito, o que é uma oração? O que vocês entendem por uma oração? Será que uma oração é a mesma coisa de uma frase? Será que tem o mesmo significado? A mesma função? Pois iremos rever agora. Oração é um enunciado, é uma frase que está centrada em um verbo principal e sem esse verbo a frase não terá sentido. Então, uma oração, ela é formada por verbos. Se não tem verbo, nós não temos oração. Por isso que ela é chamada de um verbo principal. Vamos agora conhecer a diferença entre oração e frase. O que é? A oração, ela tem por obrigatoriedade da presença de um verbo principal. Lembrando que esse assunto, é assunto, tá? De sexto ano, sério, coitado, aqui nós estamos só revendo para a gente chegar lá. Então, só temos oração com a presença de um verbo principal. Agora iremos conhecer a diferença de oração para frase. Diferença entre oração e frase. A frase, ela pode ser composta por uma, por duas ou mais palavras, né? Que tenha sentido completo, claro. Se não tiver sentido completo, também não é uma frase. Que tem um sentido completo, ó. E sem a obrigatoriedade de ter um verbo principal. Não é necessário em uma frase ter verbo, mas em uma oração é necessário. É obrigatório a presença de um verbo em oração. Em frase, nem sempre é necessário. Orações. Observem nesses dois exemplos. Eles encontraram o fiscal que reprovou os balancetes. Exemplo 2. Nós conhecemos os verdadeiros motivos de sua retirada. Observem que no exemplo 1, nós temos duas orações. Por quê? Porque nós temos dois verbos. Se nós temos verbos, ela deixa de ser frase e passará a ser oração. No exemplo 2, nós temos um só verbo. Mas também nós temos uma oração. Só que aqui a gente tem orações e aqui uma oração, porque só é composta por um verbo. Mas na frente vocês vão ver, quando numa oração tem dois verbos, ela é chamada de perigo. É lá onde vocês vão entender para chegar o que é perigo composto e perigo simples. Vamos ver alguns exemplos de frases. Bom dia! Que dia maravilhoso hoje, não? Realmente, que belíssimo conceito musical. Observem que em todos esses exemplos, nós temos frases sem presença de verbo, mas todas elas têm sentido completo. Então, nesse exemplo aqui, todos são frases. Por quê? Porque têm sentido completo, mas não têm presença de verbo. Se não tem verbo, não é coração. As orações podem ter um ou dois ou mais verbo. Não é isso? Quando isso acontece, quando a oração tem somente um verbo, nós chamamos ela de período simples. Quando a oração possui dois ou mais verbos, nós chamamos de período composto. Aqui é para a gente poder introduzir o nosso assunto. Período composto, aquele formado por dois ou mais verbos. Período simples, aquele formado por um só verbo ou uma só oração. Pronto. Por que a tia fez essa revisão? Eu fiz essa revisão sobre oração e frase para podermos entender melhor o nosso assunto, que é oração subordinada. Por quê? Porque nós iremos falar de orações. Para você saber o que é uma oração subordinada, você tem que estar por dentro, né? Ou pelo menos lembrando, fazendo uma volta ao passado para lembrar o que é, para você poder entender melhor. Orações. Orações são formadas por verbos. Orações são formadas por verbos. Aí nós temos as orações, as orações coordenadas e as orações subordinadas. Lembram? Nosso assunto do primeiro mês de fevereiro, do nosso primeiro capítulo do livro didático de português. Nós estudamos as orações coordenadas. E hoje a gente vai introduzir as orações subordinadas. O que vocês entendem por subordinação? O que seria? O que seria ser essa oração subordinada? A oração subordinada, ela dá a ideia de uma relação de dependência. Quer dizer o quê? Que ela é dependente de uma outra oração. Como é que a gente vai saber que oração é? Em um determinado contexto, você vai encontrar orações. Essas orações, elas são divididas. Oração principal e oração subordinada. Vocês vão encontrar nessas orações, presença de verbo. Vai ter um verbo na primeira oração e vai ter verbo na segunda oração, que é a oração subordinada. Um período pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Quando é composto por coordenação, as orações possuem uma independência. Elas são livremente independentes de uma da outra. Podem, no fim, separadamente, sem prejuízo. Já no verbo composto ou subordenação, as orações são dependentes. Quer dizer o quê? Entre si ou meio de suas estruturas. Então, no verbo composto, as orações, elas são dependentes, dependem da oração principal para ter sentido completo. Por isso, ela é chamada de orações subordinadas. Nós temos três tipos. Eu gostaria que vocês lembrassem que a gente até introduziu esse assunto, né? Quando houve aquela parada por causa da pandemia. Nós temos três tipos de orações. As orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas adjetivas. E as orações subordinadas adverbiais. Então, são três classes gramaticais que pertencem às orações subordinadas. Nós temos... O que vocês lembram pela palavra substantivo? Qual é a função do substantivo? Ela tem a função de designar nome aos seres, né? As coisas que existem. As adjetivas. Elas têm a função de caracterizar, de qualificar o substantivo. E as adverbiais, elas têm por função de indicar circunstâncias. São as circunstâncias de tempo, de modo, lugar e assim por diante. Então, agora queremos conhecer as orações subordinadas substantivas. São ações que exercem a mesma função que um substantivo na estrutura simpática da frase. Então, vocês já sabem que as orações subordinadas substantivas, elas exercem a função de substantivo. Foi o que eu acabei de falar. Exercem a função de um substantivo. Só que essas orações, elas admitem também algumas classificações. As orações subordinadas substantivas, elas têm seis tipos. Vocês irão ver daqui a pouquinho. É sempre aqui, ó. A menina quis um sorvete. Vamos localizar o substantivo. Vamos localizar o verbo. Vamos fazer toda a análise dessa oração. A menina. A menina é o sujeito. Observem nessa frase. Nós temos um verbo. O verbo quis. Por isso, ele é chamado de verbo simples. Por quê? Porque nessa oração, nós só encontramos um verbo. Quando a gente encontra um só verbo, ele é chamado de período simples. Em seguida, a gente tem esse verbo. A menina quis. A menina quis o quê? Quem quer, quer algo. Ela poderia ter querido um chocolate, uma banana, uma outra fruta, uma outra coisa. Então, esse verbo, ele pede um complemento. Ele necessita de um complemento para ter sentido, para estar completo. Então, o que a menina quis? Assim, a gente tem que fazer pergunta ao verbo para encontrar essa resposta. A menina quis. Ela quis o quê? Ela quis um sorvete. Então, a menina é o sujeito. Quis é o verbo transitivo, direto. E um sorvete é o objeto, direto. Sendo assim, nós vamos ver o quê? A menina quis que eu comprasse sorvete. Observe que, nesse exemplo, nós vamos agora fazer a separação. A menina é o sujeito. Quis é o verbo transitivo. Que eu comprasse sorvete é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direto. Observe que, nesse exemplo, nós temos a presença de mate um termo quis e do verbo comprasse. Então, nesse exemplo, deixa de ser período simples e passa a ser período composto. Por que, professora? Porque ele é formado por mais de um verbo. E ainda aqui, quem me acompanhava quis um sorvete. Observe que nós temos também a presença de um verbo, de dois verbos. Acompanhava e o verbo quis. Também período composto, porque é formado por duas orações, por dois verbos. Quem me acompanhava? A oração subordinada, subjetiva. Quis é o verbo transitivo, direto. Porque tu faz a pergunta ao verbo novamente. E o sorvete, o objeto direto, é o complemento dado ao verbo. Também eu queria lembrar a vocês que a oração subordinada, ela é iniciada pela conjunção integrante. Quem é? Quem é que compõe essa conjunção integrante? A conjunção que ou a conjunção se? Ela é que é formada pela oração subordinada. A partir dela é que se formam. Então, agora nós vamos conhecer as orações subordinadas e substantivas. Elas são classificadas em seis tipos. Iremos ver cada um. A primeira, oração subordinada e subjetiva. Ela ocupa a função de sujeito. Que é sujeito, é o cedo, a sufar alguma coisa na oração. Observe, é preciso que o grupo melhore. Observe que a oração subordinada, substantiva, subjetiva, ela sempre é formada por um verbo de ligação. Vocês lembram quais são os principais verbos de ligação? Verbo ser, estar, ficar, permanecer. Aqui ela inicia com o verbo de ligação seu, que é do verbo é e vem do verbo seu. Verbo de ligação, mais o predicativo, mais a oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela faz referência ao sujeito. A primeira classificação, elas são seis, está faltando cinco. Nós temos em seguida a predicativa. O que é a oração predicativa? É aquela que ocupa a função de predicativo do sujeito. Mas o que é um predicativo do sujeito? É algo que a gente fala sobre o sujeito, entendeu? Alguma coisa, alguma característica que a gente fala a respeito desse sujeito. Exemplo, a verdade é que você não virá. Também a predicativa é formada por um verbo de ligação. Observe, nós temos aqui o verbo é, que é do verbo ser. Então, nós temos a presença do sujeito, a verdade, do verbo de ligação. É, mais quem? Mais oração subordinada, substantiva, predicativa. Observe, que a oração subordinada, ela sempre vai iniciar lá na conjunção. Quem inicia ela é a conjunção integrante. Não esqueçam disso. A oração subordinada, ela é introduzida por uma conjunção integrante. Quem é essa conjunção integrante? O que, está aqui, o que ou o se. Essas duas conjunções é que introduzem as orações subordinadas. Observe, a verdade é, a verdade é, que é a primeira oração, né? É chamada de oração principal. Observe que essa oração principal é composta por verbo. Nós temos o verbo é, que é do verbo ser. E, na oração subordinada, nós temos o outro verbo, que é o verbo vibrar. Então, aqui é a oração subordinada. Então, esse período é formado por dois verbos. Um verbo ficou na oração principal e o outro verbo ficou na oração subordinada. Por isso que ela é chamada de período composto, porque possui mais de dois verbos, mais de um ou mais de dois. Próxima classificação. A objetiva direta. O que é que vocês entendem? O que é que vem na cabeça? O que é a objetiva direta? Ela tem a mesma função do objeto direto. O que é o objeto direto? Ela completa o sentido de um perco transitivo e direto. Sempre vocês aprenderam que o objeto direto é aquele que complementa, que dá o sentido ao perco, sem o auxílio da preposição. Exemplo. Os alunos pediram a ele que a prova fosse adiada. Vamos separar a oração principal da oração subordinada? A oração principal é a nossa conjunção. O que introduz a oração subordinada é a construção integrante, que pode ser o que e o si. Então, observe. Aqui nós temos a oração principal e em seguida a gente tem a oração subordinada. Observe que nesse exemplo também tem o verbo, pediram, e em sequência a gente tem o verbo fosse, o verbo composto. Por quê? Porque é formado por orações, por mais de um verbo. Então, sujeito, mais verbo transitivo, direto e indireto, mais oração subordinada, subordinativa, objetiva, direto. Observe que o complemento que foi dado ao verbo, pediram, ele não necessitou da preposição, por isso que ela é classificada como objeto direto. Agora nós iremos ver a objetiva indireta. Ela é só o contrário. Ela é o contrário dessa outra. Objetiva indireta, ela tem função de objeto indireto. Ela é o contrário. Aquela lá era direta e esse aqui é do objeto indireto. Quando você usa o objeto indireto, é aquela que tem o auxílio, né, que o complemento que dá o verbo vem com a preposição. É sempre. As crianças gostam de que estejam tudo tranquilo. Observe que a oração principal, né, ela termina aqui, aqui já começa a oração subordinada, porque é composta, né, formada pela conjunção. Aqui nós temos a oração principal. As crianças gostam. As crianças gostam de quê? Quem gosta, gente? Gosta de várias coisas. Então, esse verbo gostar, ele precisa de um complemento. Se isso aqui estivesse apagado, olha, se tivessem só isso aí, as crianças gostam. Ia ter entendimento? Ia ter sentido completo? Não. Por que que gostam? Gostam de várias coisas. Então, o complemento que foi dado ao verbo gostam é o quê? De que estejam tudo tranquilo. Então, esse complemento teve o auxílio da preposição. Então, é oração subordinada, objetiva, indireta. Agora, eu vou falar da completiva nominal. Muitos alunos confundem. Eles acabam fazendo uma confusão entre a completiva nominal e a objetiva indireta. Por quê? Porque tanto a objetiva direta como a completiva nominal, elas têm uma preposição. Observe que naquela outra tinha uma preposição. Só que aqui é diferente, porque aqui ela completa o sentido de um nome. E na objetiva indireta, ela completa o sentido é do verbo. É totalmente diferente. Toda criança tem necessidade de que alguém a ame. Vamos observar. Vamos separar logo a oração principal. A oração principal aqui, ela é separada novamente, viu gente? Lá na construção. Isso aqui tudo é a oração principal. De que alguém a ame é a oração subordinada. Então, observa que aqui a gente tem a presença de um nome. Quem é esse nome? Necessidade. É o substantivo. Por isso que ela é chamada de completiva nominal. Ela exerce função de um nome. Quem é que exerce função de um nome? O substantivo, o adjetivo e o adverbo. Nesse exemplo aqui, nós temos a presença do substantivo necessidade. Toda vez também a oração subordinada vai ter a presença da completiva nominal. Vai ter a presença da preposição. Mas completando o sentido do nome. O nome substantivo. Entendeu? Lá na objetiva indireta, ela tem preposição. Mas completando o sentido de um verbo transitivo. Agora a gente vai ter a positiva. O que é que vocês entendem por a positiva? O que é que vem na cabeça? A positiva lembra um aposto. O que é que lembra que é um aposto? O aposto serve para quê? Qual é a função do aposto em uma oração em um determinado contexto? Ele tem a função de especificar. De explicar. E toda vez ele vai vir com uma seguinte pontuação. Ele pode vir entre vírgulas, ele pode vir entre dois pontos e pode vir entre travessões. Essa é uma dica que você não pode esquecer para que você localize rapidamente. Exemplo. Toda família tem o mesmo objetivo. Qual é o objetivo de toda família? Aqui nós temos a oração principal que eu passe no vestibular a oração subordinada, substantiva, positiva. Por que, professora? Porque nesse exemplo, a oração subordinada, substantiva, ela está explicando. Ela está explicando que todo sonho de uma família, de uma mãe, de um pai, é que o filho passe em um vestibular. E eu observo que ela vem acompanhada pela pontuação entre dois pontos. Essa aqui é uma base para você não esquecer o que é uma oração subordinada, substantiva, a positiva. Sim, nós encerramos agora a parte das orações subordinadas, substantiva. Vocês aprenderam que nós temos este tipo. Relembrando, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, a positiva. Não foi isso? Vocês lembram que nós vimos essas três. Então, agora, partiremos com as orações subordinadas à adjetiva. O que é uma oração subordinada à adjetiva? Nós já aprendemos, vocês já aprenderam, que orações são formadas por verbos. Já ficou claro lá no início da nossa aula que orações são formadas por verbos. Subordinada, vocês também já aprenderam. É uma oração que tem alguma dependência simpática. Ela depende de outra oração para ter sentido completo. E as adjetivas, o que é que vocês lembram? Adjetivas servem para quê? Para caracterizar, para qualificar o substante. Então, observem. As orações adjetivas são aquelas orações que exercem, Elas exercem a função de uma adjetiva dentro de uma estrutura da oração principal. Elas são sempre iniciadas por um pronome relativo. As orações subordinadas à adjetiva são sempre iniciadas, introduzidas por um pronome relativo. O que é pronome relativo? Pode ser o quê? Pode ser o onde? Como? Quando? Se tiver dúvida, pesquise no livro de vocês lá no capítulo 2 que tem. Tá bom? E servem, e servem para caracterizar o nome que aparece na estrutura da frase. Agora é a hora da gente aprender. As orações subordinadas à adjetiva, elas são classificadas em dois tipos. Elas se classificam em orações subordinadas restritivas e orações subordinadas explicativas. O que vem a ser uma oração subordinada adjetiva restritiva? O que vocês entendem por esse nome? Eu já leio que restringe, né? Explica alguma coisa, né? Ela faz uma restrição. Funcionam como adjunta de nominais e servem para designar algum elemento da frase. Ela não pode ser isolada por vírgula. Quer dizer o quê? Ela não pode vir entre vírgulas. Mas ela não pode. E restringe. Ela identifica o substantivo ou o pronome ao qual ele se refere. Exemplo. Você é um dos poucos alunos que eu conheço. Observe. Observe que nessa oração, quem introduz o pronome é o quê? O pronome relativo aqui. Introduz a oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque ela está restringindo. Você é um dos poucos alunos que eu conheço. Ela está restringindo. Ela está identificando que aquele ali é um aluno que pouco ela conhece. E observe que essa oração, tá bom? Ela está aqui, faz parte da oração principal. Aqui ela está qualificando o substantivo adunos. E a partir do quê? Nós introduzimos a oração subordinada adjetiva restritiva. Agora conheceremos lá a explicativa. Orações subordinadas adjetiva explicativa. Com o próprio nome, já deixa bem claro, a função dela é de explicar. Fazer uma explicação, né? Deixar mais claro, mais subentendido. Ao contrário das restritivas, ela é sempre bem isolada por vírgula. Ela é totalmente ao contrário da restritiva. Na restritiva, elas não admitem a vírgula. Já nas explicativas, elas sempre vêm entre vírgulas. Serve para adicionar características ao ser que designam. Sua função. Qual é a função principal da oração subordinada adjetiva? Explicativa é explicar, generalizar, ampliar o sentido. E uma dica muito fácil. Ela sempre vem entre vírgulas. Uma dica para você não esquecer. Meu tio, que era advogado, prestou serviços ao réu. Meu tio, preste atenção. Meu tio, que era advogado, observe que ela está entre vírgula. Essa aqui é a oração subordinada adjetiva explicativa. Meu tio, prestou serviço ao réu, é a oração principal. Observe. Meu tio é o sujeito, mais oração subordinada adjetiva explicativa, mais o verbo transitivo direto, mais objeto direto e objeto indireto. A dica mais fácil da voz é localizar. Ela vai vir entre vírgula e tem a função de explicar, generalizar. Agora, iremos conhecer as orações desenvolvidas e reduzidas. As orações subordinadas adjetiva também têm a seguinte classificação. Elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas. Mas o que é isso? Você vai entender agora. O que é uma oração desenvolvida? As orações desenvolvidas apresentam as seguintes características. Todas elas iniciam com o pronome relativo. Todas. Pronome que. Tá bom? Onde? Como? Quando? Elas contêm verbos. Em dois modos. Elas contêm verbos no modo indicativo e no modo subjuntivo. Indicativo, aquele que indica a ação precisa e o subjuntivo, aquele que dá uma ideia e precisa, que não sabe se vai acontecer. Essa é a principal característica das orações subordinadas adjetiva desenvolvidas. Rezendo. Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. Observe. Vamos localizar? Oração principal. Ele foi o primeiro orador. Por que a oração principal terminou aqui? Por quê? Porque a oração subordinada adjetiva desenvolvida é introduzida por um pronome relativo. A partir do pronome relativo, nós temos a oração subordinada adjetiva desenvolvidas. Então, que encantou a plateia é a oração adjetiva desenvolvida. Por quê? Porque ela é formada com o pronome relativo. Ela tem verbo que indica, né? Que está indicando o verbo no indicativo ou no subjuntivo e assim por diante. E agora iremos conhecer as orações subordinadas adjetiva reduzidas. Tem diferença? Sim. Lá na oração desenvolvida, ela inicia com o pronome relativo. Nesse caso das reduzidas, ela não tem pronome relativo. Não se inicia com o pronome relativo. Ela contém verbo, sim. Não se inicia com o pronome relativo. Não se inicia com o pronome relativo.